Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verdeu, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alego em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas com pressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alego em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz.